Eu vou fazer zoada então a tua exulta Vai aquecendo a porra que hoje nós da funda Baby tô te ligando cê tá na esculta Eu sei que tu é brava gosta que machuca hoje é pau nas chuca, hoje é pau nas chuca Nós bota, 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 nós vim na maluca hoje é pau nas chuca, hoje é pau nas chuca Nós bota, 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 chama Hoje é pau na chuca, hoje é pau na chuca Nós bota, bota, bota na zina maluca Hoje é pau na chuca, hoje é pau na chuca Nós bota, bota, bota na zina maluca Ele é o CBS, empurrando qualidade Eita meu nome, original sou eu Eu vou fazer zoado então aturo os fuga Vai aquecendo a porra que hoje nós da fuga Bebe, tô te ligando, cê tá na escuta Eu sei que tu é braba, gosta que machuca Hoje é pau na chuca, hoje é pau na chuca Nós bota, bota, bota na zina maluca Hoje é pau na chuca, hoje é pau na chuca Nós bota, bota, bota na zina maluca Hoje é pau na chuca, hoje é pau na chuca Chama, 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 vai Hoje é pau na chuca, hoje é pau na chuca Nós bota, bota, bota na zina maluca Maxwell C.T.S. É B.N.O.P.A. Respeita meu nome Tô indeciso namorando na rivinha Só que as duas também é minha amiguinha No golfe tampado tô cheio de maldade Que afinidade atrás do bar Depois que rolar não vai sonar Pra amizade continuar No sigilo perigoso A gente vai se ferir Maxwell C.T.S. O mural de Nova Canaã Bahia Dentro do carro, atrás do balão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atrás do galha de slap Lá dentro do carro De quatro era só socadão Quica de uma vez Faz o que a louca da sua amiga nunca fez Quica de uma vez Faz o que a louca da sua amiga nunca fez Quica de uma vez Faz o que a louca da sua amiga nunca fez Quica de uma vez Quica, 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 quica Faz o que a louca da sua amiga nunca fez Quica de uma vez Faz o que a louca da sua amiga nunca fez Quica de uma vez Tô indeciso namorendo na rivinha Só que as duas também é minha amiguinha No golfe tampado tô cheio de maldade Que afinidade atrás do baile Depois que rolar não vai sonar Pra amizade continuar O sigilo perigoso a gente vai se pegar Dentro do carro, atrás do balão Doas blogueirinhas famosinhas do mundão Atrás do baile, é de slap lá dentro do carro De quatro é só, só cadrão Ficar de uma vez, faz o que a louca da sua amiga nunca fez Ficar de uma vez, faz o que a louca da sua amiga nunca fez Ficar de uma vez, faz o que a louca da sua amiga nunca fez Ficar de uma vez, ficar de uma vez Ficar de uma vez, faz o que a louca da sua amiga nunca fez Ficar de uma vez, faz o que a louca da sua amiga nunca fez Ficar de uma vez, ficar de uma vez Ficar de uma vez, faz o que a louca da sua amiga nunca fez Ficar de uma vez, faz o que a louca da sua amiga nunca fez Ficar de uma vez, faz o que a louca da sua amiga nunca fez Ficar de uma vez, faz o que a louca da sua amiga nunca fez Ficar de uma vez, faz o que a louca da sua amiga nunca fez Ficar de uma vez, faz o que a louca da sua amiga nunca fez Ficar de uma vez, faz o que a louca da sua amiga nunca fez Ficar de uma vez, faz o que a louca da sua amiga nunca fez Fiz uma filha, dá pra escalar Quem não gostou agora vai ter que aturar Deguizão, detei, vou quer aprender inglês Então me treina com aula por mês E essa tome, tome, bebe Tome, tome, sai só do corró Quando quiser Deguizão, detei, vou quer aprender inglês Dos mil e trinta eu aqui rindo de vocês Pra subir, banho no ar Minha bitch quer voar Botei no esporte pros capa-ventista lá Troquei o calça no poste quem tava lá Quem mudou gasolina, famoso comedor de prima Sexo, encanta, sorriso, me impeditiza, risa Sempre que isso dê a sua brisa Esse ano ninguém vai me parar Eu cego, cego, forte, bola, um tema Que bom, é só o tiro e vá Show de grande pró Sou o Big Dog, Big Bunny, Big Lock Mas dor nunca perde, pode ficar na velha É Breno Pancas, original sou eu É Breno Pancas, respeita meu nome Original sou eu Sou moral de Nova Canaã, Bahia Adoleta, só pepé que eu vou beijar Com sabor de chocolate e depois vou empurrar Confusa, 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 confusa Confusa, 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 chama, chama Confusa, 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 confusa Ele é o CBS, empurrando qualidade É Breno Panta, respeita meu nome, o homem tá de volta, original sou eu Adolita, só pepê que eu vou beijar, com sabor de chocolate e depois eu empurrar Adolita, só pepê que eu vou beijar, com sabor de chocolate e depois eu empurrar Confusa, confusa, confusa Maxwell C.T.S. Ela só quer ir no chão, e vai no chão Maxwell C.T.S. Ou moral de Nova Cana, vai no chão Show 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 Ele vai no chão, ela não aguenta o menino Ele vai no chão, ela não aguenta o menino Ele vai no chão Ele é o CDS, empurrando qualidade Ele vai no chão Xão, 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 xão Xão, xão, xão É Breno Panca, original, sou eu É Breno Panca, respeita meu nome Paredão já tá ligado, revoada vai gerar Então, bota, 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 bota pra bombar Bota, bota pra arrombar, fica de quadro que vai começar Bota, bota pra arrombar, bota, bota pra arrombar, bota, bota pra arrombar Fica de quadro que vai começar Parada é essa, mano Caralho Paredão já tá ligado, revoado, avageral Então bota, bota, banca, só pra gente testar Já tá louca de MD, avisar não vai passar Então solta o Breno que pra cachorrada começar Bota, bota pra arrombar, bota, bota pra arrombar, bota, bota pra arrombar Fica de quadro que vai começar Bota, bota pra arrombar, bota, bota pra arrombar, bota, bota pra arrombar Fica de quadro que vai começar Bota, bota pra arrombar, bota, bota pra arrombar, bota, bota pra arrombar Fica de quadro que vai começar Bota, bota pra arrombar, fica de quatro que vai começar. Márcio El CTS É Breno Panca, respeita meu nome. Márcio El CTS Ela já vem jogando pra mim, vem rebolando, gritando meu nome. Em quatro paredes de mulher pra homem, grita bem alto o meu sobrenome. E no meu quarto ela joga chota, fica de quatro e pede que bota. Tapa na bunda que eu sei que ela gosta. Então vem jogando pra mim, vem rebolando, vem no minha. Chama as amiguinha pros meus irmãos, vamos foder que eu tô cheio de tesão. Então vem jogando pra mim, vem rebolando, vem no minha. Chama as amiguinha pros meus irmãos, vamos foder que eu tô cheio de tesão. É, e nós transando na onda da Eva. Tô chapa a dona jogando uma vera, esse teu rebolado que causa inveja. Para de você ter uma vera, esse teu rebolado que eu tô cheio de tesão. Tô chapa a dona jogando uma vera, é Breno Panca. Ela já vem jogando pra mim, vem rebolando, gritando meu nome. Enquanto paredes de mulher pra homem, grita bem alto o meu sobrenome. E no meu quarto ela joga a chota, fica de quatro e pede que bota. Tapa na bunda que eu sei que ela gosta. Então vem jogando pra mim, vem rebolando, vem no minha. Chama as amiguinha pros meus irmãos, vamos foder que eu tô cheio de tesão. Então vem jogando pra mim, vem rebolando, vem no minha. Chama as amiguinha pros meus irmãos, vamos foder que eu tô cheio de tesão. Chama as amiguinha pros meus irmãos, vamos foder que eu tô cheio de tesão. É Breno Panca Maxwell Cedês Maxwell Cedês, um mural de Nova Canaã, Bahia. Original sou eu. Trava na Pose Chama nos vim da um Pose Trava na Pose Trava na Pose Chama nos vim da um Pose Trava na Pose Chama nos vim da um Pose Mc 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 É Breno Panca, já estourou e não tem jeito Trava na pose, chama-nos um, dá um pose 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 Pra fazer essa brincadeira você tem que tá preparada Mão do joelhinho, vai, cê toca a bunda e trava Mão do joelhinho, vai, cê toca a bunda e trava Mão do joelhinho, caralho, cê toca a bunda e trava Trava, 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 Trava na pose Chama no zoom, dá o close Ei, trava na pose Hoje o Breno Panca conta a história real Que infelizmente não teve um bom final Desde a periferia até o asfalto Essa história é contada por todo favelado Dois corações unidos de um sentimento Novinha e guerreiro em um só fundamento Mesmo no sofrimento e na vida louca Por ela ele queria até sair da boca E infelizmente foram mentiras de intriga Recalque de invejosos destruíram suas vidas Felicidade ali incomodou um milhão Deixou com a mente do guerreiro usando a consideração Assim dizia o perigo dos elementos Meu mano escuta só o que ela tá dizendo Que não te ama mais o pé rolou traição Já é, o recalcado envenenou a mente do irmão E o guerreiro partiu atrás da mina Com o ornete de nove na mão Cheio de ódio pela tal traição Maxwell C.B. Sou moral de Nova Cana Enquanto ela encontrou Enquanto ela encontrou Que eu logo torcião no peito que a derrubou Com muita dor chorando ela perguntou Qual é o motivo desses tiros meu amor Que cheiro em mim respondeu Te dei o meu amor Mesmo assim você me traiu Foi nessa hora que tua casa caiu Desesperado ele ficou quando a ouviu Quando a ouviu O último suspiro falou Eu nunca te trai Que sua mente vem envenenou Sua mãe chorando Gritou quando ela morreu Meu filho tava gravida De um filho teu É, a moral da história eu já vou contar Não é em qualquer um que se pode acreditar Ele acreditou Hoje chorar demais Seu grande amor não volta a paz Ele percebeu totalmente atrasado Pra ser mentira Minha com a bolita do seu lado Deixa o barabãe Meus irmãos e o pai Porque ela não volta a paz Breno Banca, respeita meu nome Original, sou eu, ei, piscio Não sou boa em cantada Não sei como falar que eu quero sua sentada Ei, piscio, não sou boa em cantada Não sei como falar que eu quero sua sentada Vou te falar, eu gosto de sinceridade Quero mutaria e de amor eu tô no ar E quando eu sentar, sei que vai querer de novo Vai pra minha amiga que amanhã eu vou estar de novo Sentadinha, sentadinha, sentadinha Sentadinha, sentadinha, sentadinha Essa menina tá louca de balinha Ela tem só a cara de santinha Sentadinha, sentadinha, sentadinha Sentadinha, sentadinha, sentadinha Essa menina tá louca de balinha Ela tem só a cara de santinha Sentadinha, sentadinha, sentadinha Sentadinha, sentadinha, sentadinha Essa menina tá louca de balinha Ela tem só a cara de santinha Sentadinha, sentadinha, sentadinha Sentadinha, sentadinha, sentadinha Essa menina tá louca de balinha Ela tem só a cara de santinha Ei, vício, não sou boa encantada Não sei como falar que eu quero sua sentada Ei, vício, não sou boa encantada Não sei como falar que eu quero sua sentada Vou te falar, eu gosto de se ensinar Quero lutar e ir de amor, eu tô com ela E quando eu sentar, se te vai querer de novo Vai pra minha amiga, que amanhã eu vou estar com ela Sentadinha, sentadinha, sentadinha Essa menina tá louca de balinha Ela tem só a cara de santinha Sentadinha, sentadinha, sentadinha Essa menina tá louca de balinha Ela tem só a cara de santinha Sentadinha, sentadinha, sentadinha Sentadinha, sentadinha, sentadinha Essa menina tá louca de balinha Ela tem só a cara de santinha Sentadinha, sentadinha, sentadinha Sentadinha, sentadinha, sentadinha Essa menina tá louca de balinha Ela tem só a cara de santinha Maxwell Cedez Maxwell Cedez, o mural de Nova Canaã, Bahia Vai começar o que você tava querendo Língula dentro, Língula dentro, Língula dentro Chora, chora Língula dentro, Língula dentro, Língula dentro Chora Língula dentro, Língula dentro As mulheres estão pedindo e cada vez querendo mais Olha aqui o cremoso, é gostoso demais As mulheres estão pedindo e cada vez querendo mais Língua lá dentro, língua lá dentro, língua lá dentro, língua lá dentro, língua lá dentro Chama! Língua lá dentro, língua lá dentro, língua lá dentro, língua lá dentro Lingua lá dentro, lingua lá dentro, lingua lá dentro É prendo banca, respeita meu nome Aham, aham, chama Vai começar o que você tava querendo 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 Lingua lá dentro, lingua lá dentro, lingua lá dentro Chama, chama Lingua lá dentro, lingua lá dentro Lingua lá dentro, lingua lá dentro Lingua lá dentro, lingua lá dentro É molhadinho cremoso, é gostoso demais As mulheres tão pedindo e cada vez querendo mais Molhadinho cremoso, é gostoso demais As mulheres tão pedindo e cada vez querendo mais Lingua lá dentro, lingua lá dentro Lingua lá dentro, lingua lá dentro Lingua lá dentro, lingua lá dentro Chama Lingua lá dentro, lingua lá dentro Lingua lá dentro, lingua lá dentro Lingua lá dentro, lingua lá dentro Lingua lá dentro Legenda por Sônia Ruberti